Hoje eu tentei voar pela janela Olhando o horizonte em busca de emoção Acordei, estava delirando Tudo era fruto de uma grande alucinação Alucinação, eu te consciência Alucinação, eu escondendo coisa Alucinação, eu passo muito depressa Alucinação, eu passo muito depressa São um passaporte pra outra dimensão Cuidado pra não passar do ponto E ficar preso numa eterna alucinação Alucinação, eu te consciência Alucinação, eu estou doendo coisa Alucinação, eu passo muito depressa Alucinação, eu te consciência Alucinação, eu passo muito depressa Alucinação! Passe bem depressa Alucinação 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 Alucina 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 Vamos nessa então, Banda Maçã de Pedra, hoje aqui no Estúdio. Do Radar. E é muito legal, né? As bandas vêm aqui e poder tocar, né? Três sons, né? Muitas vezes as pessoas vão nos lugares, né? Tem que tocar em dois minutinhos. Como é essa experiência que você tá tocando aqui na TV e poder mostrar o trabalho de vocês? Isso é uma experiência que só tenho a agradecer, porque é muito especial pra gente estar tocando pra um número maior de pessoas. Porque a gente toca no bar pra 200 pessoas e aqui a gente tem a oportunidade de mostrar o som pra muita gente que nunca nos viu ou que já nos viu e tá nos vendo por uma percepção bem diferente, que na TV tudo fica diferente. Inclusive vocês podem assistir também pelo Facebook, quem não tá assistindo, provavelmente tá assistindo pela TV agora, avisa os amigos aí, compartilha lá que a gente pode ser assistido agora pelo Facebook entre 6 e 7 horas no horário que a gente tá ao vivo na televisão. Me diz uma coisa, o trabalho de vocês, eu mostrei aí no início o disco de vocês. Como é que foi essa produção? Eu sei que o Reizi tava envolvido aqui fazendo uma matéria com o Reizi no qual ele tava produzindo o disco de vocês lá, né? Isso. Qual o estúdio que foi? Estúdio Soma, aqui em Porto Alegre. Como é que foi a experiência de trabalhar com o Reizi, o primeiro trabalho de vocês? Foi maravilhosa. A gente até teve aqui há uns três anos atrás que a gente lançou um single. Então agora foi o CD de verdade, o qual a gente esperou por muitos anos pra poder fazer. E trabalhar com o Reizi, que já tem uma experiência no rock, que é um baita produtor, foi muito bom. Ele nos ajudou muito, particular de cada um, ele soube trabalhar, cada um tem as suas limitações. É um ótimo profissional e eu acho que o disco ficou um discão, na realidade. Legal. Porque muitas vezes as bandas não gostam muito do resultado final, né? Acho que não chegou onde gostariam de chegar, né? Porque essa parte técnica também é difícil, às vezes chegar no ponto que tu quer. Mas pelo jeito vocês conseguiram chegar onde queriam então. A gente, se não chegou onde queria, chegou muito perto. Muito perto. Porque a gente conversa e era bem o que a gente esperava. A gente conseguiu atingir todas as metas dentro do disco. Às vezes os meninos que são meio críticos. Ah, eu podia ter colocado mais uma guia. Eu podia sempre, né? Pra música... Mas aí nunca acaba o disco, né? Nunca acaba. É um disco de dez anos gravado. Inclusive, tu falou da influência que vocês têm aí dos Rolling Stones, né? Beatles, Ed Zeppelin. E por falar nisso, vocês tiveram o disco masterizado lá em Londres, no Aubrey Road, que é um estúdio muito famoso que os Beatles gravaram, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse contato aí pra vocês levar essa masterização pra lá? Esse contato, ele até foi agilizado dentro do estúdio, assim, basicamente. O pessoal do estúdio já tinha algum contato, já tinham algumas pessoas que já tinham feito, já tinham essa experiência. E como a gente vinha com essa grande vontade, já tinha trabalhado bastante pra conseguir a grana, a gente fez lá fora e o resultado vale muito a pena. Valeu muito a pena ter feito isso lá fora. E vocês vão estar agora dia 5 lançando esse disco aqui, né? Como é que vai ser esse show? Aonde vai ser? Fala o pessoal aí. Bem, dia 5 de outubro, então, a gente vai estar lançando o disco no Teatro Municipal de São Paulo. São Leopoldo. Uhum. E vai ser um espetáculo mesmo, né? Teatro, sentadinho, às 19 horas, só o disco. Aí depois a gente vai fazer um show aberto pra quem ainda não conhece a banda ou conhece que é ir lá, não pode comprar pro teatro. Lá no Rock Sinucabar de São Leopoldo, às 23 horas e 30. Legal, quero agradecer o presente de vocês aqui no Radar dessa terça-feira. Vamos curtir mais uma música pra encerrar a participação de vocês. E já agradecendo, claro, por favor. Fazer um agradecimento pra toda a galera que apoiou o Catarse da banda através da prensagem que a gente fez um trabalho bacana de divulgação e a gente conseguiu chegar no montante que a gente precisava. Então, graças a toda essa galera aí, quase 100 pessoas que contribuíram com a prensagem do disco. Então, muito obrigado pra vocês também e por nossos patrocinadores. Acesse www.macadepedra.com.br Vamos nessa, então. Maçã de pedra aqui no Estúdio do Radar. Acesse www.macadepedra.com.br O que que eu vou fazer se você gostar de mim? Não fique mendigando o meu amor assim Seu corpo me abraza, veneno fatal O que você insiste assim não vai ser legal Não fique aí pensando que vou te desejar Agora é pra mim Não as queimar Você sou mais um dos meus casas de amor Como ser apaixonado não tem nenhum valor Não quero conhecer quem eu mente sou Pois vou incinerar o seu coração Seu corpo me abraza, veneno fatal E que você insiste assim não vai ser legal Não fique aí pensando que vou te desejar Se der a carinho Não vai se tomar Menso que você fosse o amor da minha vida Menso que você fosse a única pessoa que seja feliz E que você fosse o amor da minha vida Se der a carinho São porco, seu braza, veneno fatal Por que você insiste assim não vai ser legal Não fique aí pensando que vou te desejar In a little body, no vasque mais E hoje a banda norte-americana de Seattle, Alison Chance, se apresenta no Peps On Stage às 10 da noite. A banda foi formada em 1987 e se tornou popularmente famosa nos anos 90, associada ao Grundy, ao lado de Pearl Jam, Soundgarden e Nirvana. Em 2002, com a morte do vocalista Laine Stanley, o grupo deu uma parada, retornando em 2005. Em 2009, a banda lançou um novo disco após 14 anos, com William Duvall assumindo os vocais. A gente curte agora o som do Alison Chance com a música Wood, ainda com o Laine Stanley nos vocais. E a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde para curtir mais o Radar ao Vivo. E lembrando que a reprise de hoje acontece às 2h da manhã. Valeu? Até mais!